Corpo de Bombeiros foi acionado nesta manhã para combater um incêndio numa indústria de papel na comunidade de Linha Alegria, próximo à usina São Luís, no interior de Chopinzinho. Embora a ação rápida dos funcionários da empresa, logo as chamas tomaram conta do estoque onde havia bobinas de papel prontas para comercialização. Trabalhadores contaram à nossa equipe que muito rápido o incêndio tomou uma enorme proporção, deixando o local numa temperatura muito alta e de difícil respiração devido à fumaça. O incêndio teria iniciado na troca de turno, que acontece entre 5h50 e 6h da manhã. Foi neste momento que os funcionários perceberam o foco de incêndio que logo tomou grande proporção. Neste momento, cinco caminhões de corpo de bombeiros dos municípios da região, Pato Branco, Chopinzinho, Coronel Vivida, estão trabalhando para tentar apagar este incêndio. O rescaldo de uma parte já foi feito. O que acontece neste momento também é a retirada dos materiais que ainda estão ali dentro para que o fogo não tome uma proporção novamente, assim como estava no início da manhã. Os funcionários ainda seguem trabalhando dois turnos neste momento para ajudar a retirar este material e fazer com que, de fato, o fogo termine. Familiares dos trabalhadores foram ao portão da indústria acompanhar a ação do combate ao incêndio. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. Caminhões carregados com material ficaram estacionados para fora da empresa, que passará agora por uma perícia que identificará a causa do sinistro, sobretudo se foi por um problema no sistema elétrico ou algum outro fator. Parabéns!